Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E igualizado nesse vídeo, vou falar algumas novidades e notícias super interessantes aí do Fortnite Battle Royale. E pra começar, quero falar do novo pacote iniciante. Hoje ele já se encontra na loja. Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter. Nunca superado. O novo pacote atacante vermelho está na loja. Ele conta com o traje épico atacante vermelho, o acessório para as costas laminada e mais 600 V-Bucks. Então se você gostou do pacote, você já pode comprar ele na loja custando 15 reais, beleza? E outra coisa que eles colocaram no Twitter é a respeito do mascote que eles lançaram na loja recentemente. Eu comentei sobre esse mascote no vídeo de ontem e olhem só que coincidência. Logo depois que eu publiquei o vídeo aqui no canal, eles colocaram o seguinte lá no Twitter. Nós não deveríamos ter lançado o artilheirinho e pedimos desculpas por isso. Durante os próximos dias, todas as compras deles serão reembolsadas em seu valor total. Assim como um adicional de 200 V-Bucks, o mascote também será retirado do seu inventário. Qualquer um que já tenha pedido reembolso antes disso, receberá o adicional de 200 V-Bucks e a reposição do ticket de reembolso gasto que pode ser usado normalmente em compras feitas até 30 dias. Ou seja, o mascote artilheirinho que foi lançado há pouco tempo atrás, pelo jeito, não era para ele ter sido lançado no jogo. Por isso, quem comprou ele na loja custando 1000 V-Bucks, traz esses V-Bucks de volta na conta e vai receber, além disso, mais 200 V-Bucks de graça. Então, se você ficou zoando quem comprou o mascote na loja, você também deveria ter comprado, afinal, você ia ganhar 200 V-Bucks de graça na conta, tá ligado? Claro, 200 V-Bucks não é aquela quantidade absurda. Mesmo assim, faz diferença, principalmente, se você está afim de comprar um gesto em comum na loja que custa 200 V-Bucks, você poderá pegar ele de graça só por conta disso, né? Enfim, agora, só para encerrar os assuntos que eles comentam no Twitter, todo mundo sabe que hoje lançou os desafios da semana 3. Pois bem, um desses desafios está bugado. Olhem só o que eles escreveram aqui. Nós estamos cientes de um problema com um dos desafios dessa semana, aonde o dano necessário não é contabilizado no Lago do Saki. Apenas o dano causado na Vila Viking contará. Por isso que, para resolver o desafio agora, no momento, você só pode causar dano nos oponentes lá na Vila Viking, no Lago do Saki, continua bugado, mas é claro, esse bug será corrigido. O mais rápido possível, ok? E já que eu toquei no assunto aqui de desafios, muita gente está pedindo para eu comentar a respeito de um dos desafios da semana 2, que, no caso, é para você usar um spray em uma fonte. Bom, eu fiz um vídeo da semana passada dando dicas de como eu resolver os desafios da semana 2. E eu comentei que as fontes estavam lá no Super Shopping, né? Tinha duas fontes na cidade. Pois bem, ontem a cidade, né, mudou bastante e voltou a ser via do varejo. Ou seja, as fontes não estão mais no Super Shopping, tá ligado? Então, muita gente está com dúvida de como resolver o desafio para quem não tinha resolvido. Pois bem, ainda tem uma fonte no mapa, no caso, lá na Praia da Preguiça. Na cidade, lá na praia, né, você encontra no meio dela uma fonte. É só você usar o spray nela, né, que você completa o desafio sem nenhum problema, ok? E bom, rapaziada, agora trocando um pouco de assunto, eu quero falar sobre mudanças no mapa. No vídeo de ontem, eu comentei que já foi encontrado nos arquivos o novo local que será adicionado no mapa na semana que vem. E eu falei nesse vídeo também que possivelmente o local que iria ser removido do jogo seria aquele campo de futebol, né, coberto perto da cidade torta. Pois bem, hoje já foi colocado nesse local do mapa um novo Rift Beacon, isso mesmo. Olhem só essa imagem aí. Já tem um Rift Beacon nesse campo de futebol. Então é muito possível que esse local vai mudar bastante até semana que vem. Só que tem um detalhe muito interessante. E os outros dois últimos Rift Beacons foram colocados nas duas cidades apenas dois dias antes da atualização da semana. Ou seja, dois dias antes de Torres Neu se transformar na cidade torta, foi adicionado no centro da cidade o Rift Beacon. E depois ele foi ativado e mudou totalmente o local. Mesma coisa com o Super Shopping. Dois dias antes de se transformar em via do varejo, apareceu no centro do Super Shopping um Rift Beacon também. E agora é apenas quinta-feira e já apareceu no campo de futebol o Rift Beacon. E geralmente as atualizações são na terça ou na quarta-feira. Então vai ter um bom tempo até a atualização da semana que vem, tá ligado? Então será que esse local pode mudar até esse final de semana? É uma possibilidade também, afinal tudo já está dentro dos arquivos do jogo, tá? Claro, nada confirmado, são apenas especulações aí na comunidade do jogo. Quem sabe esse local pode mudar bastante até esse final de semana, tá? Claro, se tiver outra novidade sobre isso eu vou trazer aqui no canal para vocês. E ainda falando sobre esse assunto aqui de mudanças no mapa e Rift Beacon, olhem só que interessante esse post publicado lá no Reddit pelo usuário da Maid. Ele comentou a teoria de um local do mapa que ele acha que vai mudar e ao mesmo tempo com o retorno da lâmina do infinito. Isso mesmo, olhem só o que ele escreveu aqui. O pico polar provavelmente vai ter a lâmina do infinito dentro da área de fenda. Marquem minhas palavras. O pico polar vai ter a lâmina do infinito com sua transformação na área de fenda. É por isso que eles colocaram o modo por tempo limitado das espadas nessa semana e também que eles nerfaram a lâmina do infinito. Mesmo que agora no momento seja somente nesse modo por tempo limitado. Para quem não sabe, nessa semana, eles diminuíram bastante o dano causado pela lâmina no ambiente do mapa do jogo. E manos, o que ele comentou aqui de fato faz sim algum sentido. Porque para quem não percebeu, os dois locais que são áreas de fenda, que no caso são os locais dentro da cúpula, cidade torta e via do varejo, tem alguma coisa especial. Cidade torta, você não pode construir dentro da cidade e via do varejo. Tem os monstros do cubo, tá ligado? Então, seguindo esse padrão, é possível que os próximos locais, as próximas áreas de fenda, tenha alguma coisa especial também, tá ligado? E manos, o que ele comentou aqui pode sim acontecer. Todo mundo sabe que a lâmina do infinito mexe com uma habilidade diferente no jogo. Assim como, digamos, os monstros do cubo, né, vou dizer assim. Então, quem sabe, no futuro, né, eu sei, eu já falei agora que nessa semana vai ser o campo de futebol, mas quem sabe aí em outra semana dessa temporada, Pico Polar, né, vai ser uma área de fenda, né, vai estar dentro da cúpula e vai voltar nesse local a lâmina do infinito. Somente dentro da cúpula, mesmo assim, ia ser uma parada extremamente polêmica. É claro, nada confirmado, é apenas uma teoria desses usuários, mas eu achei muito importante compartilhar aqui com vocês, porque de fato eu achei que faz sim um pouco de sentido. E manos, imaginem só isso acontecer no jogo ainda nessa temporada, juntar, né, no jogo a lâmina do infinito com o robô e o monstro do cubo. Ia ser um negócio que a galera ia reclamar demais, demais, isso eu tenho certeza, tá ligado? Como eu disse, nada confirmado, mesmo assim, eu quero saber as opiniões de vocês a respeito disso, se você acha que de fato isso pode acontecer e se você acharia muito ruim, né, ter esses três itens no jogo. Lâmina do infinito, robô e monstros do cubo, né, mesmo que seja, digamos que dentro aí da cúpula, menos robô, né, que no caso, é no mapa inteiro, eu quero saber aí as opiniões de vocês. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre a matéria que eles colocaram ontem lá no site da Epic Games, sobre as regras oficiais do Fortnite Champions Series, que pra quem não sabe, é o torneio oficial dessa temporada X. O torneio vai começar já nesse próximo final de semana, então se você for participar, confere o link, eu vou deixar na descrição do vídeo dessa matéria, com certeza vai ser muito importante pra você. É claro, eu não vou ler toda a matéria aqui pra vocês, porque ela é muito gigante, e eu vou falar somente das premiações desse torneio. Olhem só, eu vou mostrar somente a premiação aí do servidor do Europa e da Mercado Sul, já que os outros não tem tanta necessidade. Bom, o servidor do Europa, olhem só a premiação semanal desse torneio. Uma premiação gigantesca. Lembrando que o modo do torneio, o modo trios, ou seja, a premiação vai ser dividida em três. Mesmo assim, o primeiro trio de cada semana vai levar 96 mil dólares, mano, muito dinheiro. Segundo colocado, 57.600 dólares. Terceiro ao quarto, 21.120 dólares. Quinto ao oitavo, 7.680 dólares. Nono ao trigésimo, 1.920 dólares. E da colocação de número 31 até número 250, 960 dólares. E do server BR, olhem só a premiação de cada semana do torneio. Primeiro colocado, 24 mil dólares. É claro, muito menos que o servidor do Europa, mesmo assim, uma premiação super significativa. Segundo colocado, 12 mil. Terceiro ao quarto, 4.800 dólares. Quinto ao oitavo, 1.800 dólares. Nono ao trigésimo, 1.200 dólares. E da colocação até o número 100, 600 dólares. E no final da temporada, é claro, vai ter as finais da Fortnite Champions Series, que vai reunir os melhores trios de cada servidor. E olhem só as premiações do servidor do Europa das finais. O primeiro trio vai levar 480 mil dólares. Olhem só essa premiação, mundo, absurda. E a premiação vai ter o trio de colocação de número 132. E no server brasileiro, a premiação também é muito boa das finais. O primeiro trio vai levar 120 mil dólares. O segundo trio, 54 mil. O terceiro, 36 mil. O quarto, 13.200. Quinto ao oitavo, 4.800. Nono ao trigésimo segundo, 2.400. Trigésimo terceiro até a colocação de número 132. 1.200 dólares pra casa. Então, se você joga muito bem em modo trios, não perca essa oportunidade, com certeza. Você pode acabar levando muito dinheiro aí pra casa, tá ligado? E é claro, se você quiser conferir todas as regras do torneio oficial, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você conferir tudo com calma, tudo certinho, ok? E só pra finalizar mesmo esse assunto aqui de competitivo, né? Já que eu toquei no assunto, eu quero falar sobre o que eles colocaram agora há pouco lá no Twitter a respeito do inversor de tempestade. Se você entrou depois da atualização no modo arena, você percebeu que o inversor estava disponível no modo, né? Pois bem, olhem só o que eles escreveram agora há pouco lá no Twitter. Nós estamos cientes de que o inversor de tempestade foi reativado nos modos arena e torneios após o lançamento da versão 10.10. Nós desativamos o item nesses modos, então agora você já pode jogar normalmente sem esse item estar disponível nos modos competitivos. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Se você acredita na teoria que eu estou tendo nesse vídeo de que o pico polar pode virar uma área de fenda e que dentro da cúpula vai ter a lâmina do infinito novamente no jogo. E isso com certeza será uma loucura, né? Por partes da época que muita gente ia ficar irritada. Mesmo assim, eu não duvido que isso aconteça, né? Eu quero saber as opiniões de vocês. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para um amigo seu que adora saber das novidades e também para aquele seu amigo que zoou a galera que comprou o mascote para ele ficar sabendo que esse pessoal recebeu os e-bugs de volta e além disso, 200 e-bugs de graça na conta. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos para o próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!